Olha só, a gente fala agora de um tradicional torneio de futebol que arrecada chocolate para as crianças carentes lá no bairro Osmar Dutra. O Israel Espíndola tem mais informações a respeito dessa competição. Pois é, Ana Cristina, e esse torneio já é tradição lá no Osmar Dutra. E todo chocolate arrecadado, é claro, vai ser doado para as crianças. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o organizador, o Juninho T.L. Juninho, está aberta então as inscrições para mais um torneio de Páscoa? É isso aí, está aberta as inscrições do quarto torneio da Páscoa. Cada equipe deverá doar no mínimo 10 caixas de bombom. O torneio será realizado segunda-feira, dia 25, às 19h, lá no Camisa 10. Temos o apoio aí do proprietário do Camisa 10 e também da Seja Uvel. Agora, quem quer fazer essa inscrição, onde faz, como faz? Ou é pelas minhas redes sociais ou pelo meu WhatsApp, que é o 67993118168. Será só 16 equipes e ainda restam vagas, a vaga vai até quinta-feira. Agora já é um campeonato que é tradição, ano passado aí nós tivemos um recorde de equipes aí disputando aí esse torneio. E a arrecadação de chocolate, o que você falasse para nós aí do ano passado e a expectativa para este ano? É, na terceira edição aí tivemos a participação de 16 equipes, conseguimos arrecadar 200 caixas de bombom, onde foi doado ali no bairro Osmar Dutra, esse bairro vizinho. E acredito que esse ano vamos conseguir uma meta aí de 20 equipes. Tá certo, então obrigado pelas informações. Então, Thaís, se você tem uma equipe e quer participar e poder ajudar as crianças do bairro Osmar Dutra, participe deste torneio. Tchau, tchau.